Olá galera, beleza? Juno Nado, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo é o que eu gravar um vídeo top aqui, né, de carros rebaixados online. E bom, galera, nesse vídeo de carros rebaixados online aqui, né, mano? Tô de golfão brabo aqui, tá ligado, mano? Um vídeo diferenciado aqui, tá ligado, mano? Não gostei de começar, né, mano? Estrela o seu like, se inscreva no canal e ativa a suaificação, porque eu tô lançando dois vídeos top pra vocês toda a gente nesse canal, beleza família? Deu em paz no salão também, pra gente ver se lutei. A gente tá rumo aos 700 seguidores, beleza família? Bom, nesse vídeo aqui, tá ligado, mano? Aí já vim pra eu te explicar pro vídeo aí, né, mano? Vou aqui falar pra vocês aqui, né, mano? Sobre a atualização aqui do carros rebaixado online, né, mano? Que, mano, eu jogo aqui, né, velho? É um jogo aí, mano, top da SEB Games aí, né, mano? Mesmo do rebaixo Brasil, tá ligado, mano? Isso é a mesma coisa, tá ligado? Isso é o mesmo jogo aí, ó. E, mano, isso aqui é o modo online, tá ligado, mano? E esse jogo aqui faz muito tempo que tá sem atualizar, família. Bota o fato de tá quase um ano sem atualizar esse jogo aqui, tá ligado, mano? O jogo é muito top, irmão, aqui, pra jogar com os amigos aqui, gravar vários vídeos aqui, né, mano? Bem nas antigas, meu irmão, gravava, tá ligado, mano? Eu nisso, meu irmão, gravava esses jogos aqui, tá ligado? De vez em quando eu dou uma gravada aí, né, mano? Só que eu dou uma parada, né, família? Mano, agora que eu não vi a atualização, eu vou fazer muito vídeo top pra vocês aqui no carro, no carro rebaixado online, beleza, família? Muito vídeo top aí, já tô tendo vários vídeos aí, mano. Já tô reunindo a galera aí pra nós fazer vários tipos de série aqui pra vocês, né, mano? Vai vir muita coisa. E, mano, o SEB já soltou o spoiler do que vai vir, tá ligado, mano? Eu tenho quase certeza que, mano, que esse jogo que vai vir, então, o SEB tá fazendo praticamente outro jogo, né, tá fazendo praticamente outro jogo, né, mano? Porque é muita coisa nesse que eles estão, eu vou colocar no jogo aqui, mano. Tenho certeza que vai virar um pique RP aí, família. E, mano, vai vir a trocar mapa, vai arrumar essa favela aqui, vai vir a opção de descer do carro, mano, eu acho que vai vir muita coisa mesmo aqui, né, velho? E também esse dia eu soltou um spoiler de dar uma funçãozinha aqui, mano, uma nova personagem, galera. Cês tá ligado aqui, né, mano? Que não tem, não tem personagem, tá ligado? Eu aqui no, aqui no volante aqui, ó. No volante não tem meus braços, não tem meus braços dentro do carro, não dá pra ver ninguém. E não é baixo do Brasil, tem personagem, né, família? E agora vai vir personagem aqui pro jogo, né, mano? Vai ficar um personagem pra não entrar, é, dentro do jogo, ele, tá ligado? E o sistema de descer, é, entrar e descer do carro, né, família? Vai ser muito top dele mesmo aí, ó. E também, outra coisa que eu quero pra vocês escrever, mano, que é o título do vídeo, né, mano? Que é sobre os carros, né, família? Esse tal aí, é, mano, que ao longo do tempo aí, né, mano? Segue atualizando aí embaixo do Brasil aí, né, mano? Lançando vários carros, fazendo várias votações aí de alguns carros aí, né, mano? Que eu acho que... Que não tem os carros que entrou aí, mano, foi o Gol, o... Não. O Gol foi o Corolla, Porsche, BMW 8. Deixa eu ver mais que carro. Mano, entrou um Aparati. Mano, acho que foi só esses carros, né, velho? Eu não sei. Entrou L200, entrou vários tipos de carro da hora aqui por embaixo do Brasil, né, mano? E, mano, a pergunta é, será que vai ter esses carros aqui num carro abaixo do Brasil? Cê é louco, mano? Vai vir vários tipos de carro, provavelmente vai vir esses carros aí, né, mano? Que eu falei pra vocês aí. Vai vir eles, provavelmente vai vir mais outros carros aí, né, mano? Não é só eles aí, mano. Eu acho que... Só esses carros que eu falei aí, né, mano? Acho que só foi os mesmos que veio. Ou se tiver outros aí, mano, talvez vão estar entre eles também, né, velho? Não lembro de todos, não, mano. Que entrou muito carro mesmo aqui pro... Pro rebaixo do Brasil, né, família? Então, eu já comentei, né, mano? Qual carro você acha que vai vir pro jogo aqui, né, mano? Talvez uma coisa que eu acho que vai vir também, família. É a carreitinha de som, tá ligado? O paredão de som, guincho, eu não sei, mano. Vai vir muita coisa aqui, né, velho? Vamos lá, espera aí, né, velho? Comenta aí o que você achou, né, mano? Sobre esse ideia, mano. Coloca até a montazinha que eu fiz aí, tá ligado? Montazinha aí, mano. Dá a BMW que é a aposta, né, mano? Não tem esses carros aqui no jogo, né, família? Então, galera, se você gostou desse videozão aqui, né, mano? Mede seu like, se inscreva no canal e ativa a sua aplicação porque tô lançando dois videozão top pra vocês todos hoje nesse canal. Bem, família. E também passa no Instagram também, WagnerJunior, Y, time. Segue lá que a gente tá rumo aos 702, 702, beleza? Então, galera, muito obrigado pra quem assistiu esse video até o final. Valeu, é nóis e fui! Tchau, 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 tchau.